É uma dor chorando pelo grande, não há palavras pra dizer com a população. É uma dor chorando pelo grande, não há palavras pra dizer com a população. Terá tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também não irá. O nosso divórcio, a sua raça de novo é o América, América. Vai conquistando o coração do povo de novo, América. Em tudo é o melhor, é a alegria do esporte e do futebol. América, América, América. Meu coração me dá nas suas cores.